Amigos e amigas de Presidente Lucena, eu sou o deputado estadual Lucas Redecra e estou aqui para falar sobre as eleições municipais. O Gilmar, o nosso candidato a prefeito, o Luiz, candidato a vice, são pessoas que representam a mudança e a renovação para o município de Presidente Lucena. São comprometidos, pessoas que já têm serviço prestado para a comunidade e, acima de tudo, que estão preparados para a frente da Prefeitura fazer a diferença para o município de Presidente Lucena. Por isso, eu quero pedir para vocês o voto 45 no dia 2 de outubro para a Prefeitura, para que nós possamos juntos trabalhar por uma Presidente Lucena cada vez melhor. Um abraço a todos e conto com vocês 45 para a Prefeitura.